O calendário de eventos rurais do Paraná foi publicado pela Secretaria de Agricultura do Estado. Bruno Carraro, a Expo Londrina está entre as mais importantes do calendário, não é mesmo? É isso mesmo, Cid. Entre as mais importantes e aquela que mais movimenta recursos, não só aqui para a região, mas para o Paraná e gera recursos para o PIB agropecuário de todo o país. São diversos eventos, Cid, aqui no Paraná que envolvem a área rural, uma programação que vai ao longo do ano, só nesse primeiro semestre a gente destaca, é claro, a Exposição Agropecuária Industrial de Londrina. O primeiro que vai acontecer agora dia 6 de fevereiro é o Show Rural lá em Cascavel. Começa dia 6, vai até o dia 10 e depois tem a Expo Engá, Expo Londrina, Expo Moarama, Festa da Uva e diversos outros eventos que movimentam a economia. A porta de entrada para essa consulta desse calendário está lá no site da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria de Agricultura do Paraná, com os eventos todos programados ali, a agenda completa. E é claro, eles vão atualizando essa agenda, Cid, conforme serão marcados os eventos dentro da própria agenda. Ali no Show Rural de Cascavel, que começa agora dia 6 de fevereiro, que é o primeiro aí desta lista, são movimentados ou esperados aí nesse período, no período entre 6 e 10, mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais, o que foi movimentado aí no ano passado. Esse ano a expectativa é superar esse volume. A área ali é de 720 mil metros quadrados dessa feira, dessa exposição. E aí nós vamos aqui para Londrina, para a Expo Londrina, um dos maiores eventos do calendário anual aqui da cidade, da região. A Expo Londrina aqui em 2019 aí movimentou um volume considerável. 2020 e 2021, a edição da feira precisou, as edições aí precisaram ser suspensas, né, Cid, justamente por causa da Covid. Já no ano passado, ela retornou aí com mais de 560 mil pessoas que passaram ali pelo parque e movimentou aí um volume bem considerável também de recursos, ultrapassando 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse ano a expectativa é ainda maior. A feira deve movimentar aí recursos acima desse valor, justamente que é um período onde as pessoas definitivamente já saíram aí dessa pandemia, apesar da gente registrar novos casos, números de Covid. Mas a expectativa é de a movimentação ser ainda maior do que o ano passado, que as pessoas ainda temiam mais a doença. Tem a vacinação, as pessoas conseguem seguir de uma forma mais tranquila. Esse volume, Cid, que começa aí a feira agropecuária de Londrina, a partir do dia 6 de abril, de 6 a 16. Então, as pessoas vão poder conferir, inclusive, a programação completa de shows logo mais lá no portal também da Secretaria de Estado de Agricultura. E é claro, no portal Taroba News, que tem o acesso direto aí, tanto para a Sociedade Rural do Paraná, que nós vamos colocar aí todas as informações no decorrer dos dias, nos próximos meses, para deixar a população já atenta a esse volume de recursos que será movimentado aqui. É essa feira que é tão importante, não só para Londrina, mas para o Paraná, aumentando aí o PIB da nossa região. Né, Cid? Cid?